Eeei gente, vai começar mais um vlog no canal, eeei, adora essa entrada, eu acho que eu inventei além da Nova York Mas enfim, hoje vai começar mais um vlog no canal, estou aqui com o amorzão, fala oi amor E aí gente, tudo bom? E agora a gente tá indo lá na 25 de março, a gente tá indo no centro Eu vou comprar algumas coisas pra redecoração do meu quarto, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha ido na Zojo? Comprar algumas coisas pra redecorar meu quarto, eu vou lá na 25 e a gente vai dar uma passeada lá, eu vou comprar algumas outras coisinhas Eu preciso comprar uma capinha pro meu celular, então me deixe presente um iPhone X, aaaah, tô muito feliz Gente, falando isso, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando um pouco sobre o celular, se eu gostei, se eu tô gostando e se aquilo Eu posso fazer porque eu sempre assisto esse tipo de vídeo, então se vocês acham viável, vocês podem comentar aqui embaixo E eu tô indo lá gente, eu tô me amando hoje com essa blusa ciganinha e com essa make Eu tô usando o batom Selena da minha amiga Duda Fernandes A gente já tá aqui dentro do mercado municipal, eu já tinha vindo aqui, eu não sei se eu tinha vindo, na verdade eu não lembro Mas eu nunca comi aqui dentro, e aí a gente veio aqui em cima, que tem vários restaurantes, né, que tem uma blusa gigante E aí a gente vai comer aqui, a gente faz dieta a semana inteira pra isso, né mores? Pra comer coisas no final de semana E o Junior quer comer, quem que vai querer comer agora? Eu vou comer hortadeira, hortadeira E eu ainda não sei o que eu vou comer, eu acho que eu vou comer pastel E aí a gente tá aqui esperando na fila, olha o tamanho da fila que tem Lá na frente, falaram que é 20 minutos Eu escolhi um pastel de carne seca e catupiry E o Junior escolheu um prato chamado brazuquinha, né, que é baguete de queijo parmesão Aí tem a mortadela, tem salada e tem queijos cheddar E bacon Tá gostoso, morso? Delícia? Oi? Delícia? Delícia Agora eu vou provar o meu Já estamos aqui na 25 de março Já fomos na Pajé A Pajé é o melhor lugar pra comprar, trocar capinha, trocar película Comprar coisas de câmera, essas coisas assim Tem bastante lojinha, né, que são os box Com essas coisas, é bem legal E agora eu tô procurando alguma loja de decoração Que eu vou comprar alguns vasinhos Vamos lá pra comentar Água, 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 água Já passamos em várias lojas Agora a gente tá procurando um cofrinho que minha mãe pediu Porque eu tenho um cofrinho, ela tá cheia de moedas Ai, ela ficou com inveja e quer encher também um cofrinho E eu não vou mostrar o que eu comprei porque na parte de redecoração vocês vão ver E agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui muito massa pra você fazer com sua namorada Aquela fintiota Vai amor Nós andamos iguais Nós andamos iguais Pro lado e pro outro, pra frente e pra trás Nós andamos iguais Olha isso que eu achei que legal, gente Os dedos do Júnior Deixa eu colocar minha mão Ó minha mão Tem rosa também Gente, eu tô aqui numa loja de maquiagem Chamada Palácio das Maquiagens Aí tem muita, muita make baratinha Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Mas aí vocês não vão adivinhar Eu encontrei várias leitoras hoje Que não deu pra mostrar que é muito rápido Mas eu encontrei uma trabalhando aqui nessa loja Vou mostrar ela pra vocês Ela foi buscar um celular pra tirar foto comigo Olha, gente Quem eu encontrei aqui nessa loja Oi Fala oi, fala o seu nome E a Ingrid Joel, pode me chamar de Joel E o seu? E o seu? Ingrid Agora elas vão me ajudar A pegar as maquiagens baratinhas Pra eu fazer um vídeo só de maquiagem baratinha Mas tipo assim Bem baratinha Sim Então ó gente Eu dei o desafio agora pra elas Tipo assim Nem combinamos E elas vão me ajudar Bora lá E a gente já terminou de fazer Ela me ajudou a escolher A única coisa que não tinha era A base E as sombras E a sombra é pra baixo das sobrancelhas Que eu nem uso muito Então não vai fazer muita diferença E deu R$65,00 de maquiagem Só que vai fazer a maquiagem completa Vai dar certo, né? Tô confiando em você Pode confiar Eu encontrei não só leitoras cacheadas Olha só Qual o nome de vocês? Qual o seu nome? Qual o seu nome? E o seu? Gabriel Ah, que lindas Elas me pararam aqui na rua Agora a gente vai tirar foto Já saímos da 25 de março Agora estamos indo pra casa Andei demais, gente Você é louco Ah não Agora a gente não vai pra casa não A gente ainda vai passar Pra eu tirar foto do meu look Em alguma frente de casa bonita Cheguei aqui na casa do Júnior já Opa Deixa eu vir pra cá Porque tá mais claro E mais tarde Tem a despedida da minha prima Da Sarah Na verdade é o encontro dos primos Por parte de mãe Mas eu não sei Eu tô gostando desse look hoje Mas eu não sei se eu troco de roupa Ou se eu não troco Tô em dúvida Tô pensando aqui Sabe o que eu decidi, gente? Sabe o que eu vou fazer? Só vou passar aqui, ó Um desodorantinho E vou assim mesmo Porque, né Eu tô me gostando com essa roupa Tá maior calor É que eu queria de look Combinadinho com o Júnior Que eu trouxe Eu sou dessas que combina o look Com o Morse Mas não vai rolar, né Eu vou só passar um desodorante Passei um perfume já E bora Vamos? O Morse já tá aqui pronto Tô pronto, gente Queria tirar uma sobrancelha Mas aí eu... Ah, não É assim, olha O Júnior já tá pronto Ele quer fazer tudo Que ele quer fazer Ele quer fazer na hora de sair Entendeu? Agora ele quer tirar a sobrancelha Mas vamos Gente, chegamos Olha quem está aqui comigo Fala oi, vó Oi Olha eu aqui A gente foi buscar ela Ela tava ser humana, bonita Tava ser humana ainda Aí o Júnior tá aqui também Agora a gente já chegou no Outback Eu tive que pedir pro Eitor Vim de Uber Porque senão a gente ia se atrasar muito E a minha tia já tá esperando aqui Oi, boa noite Fala oi, sou o Tio Júnior Todo mundo tá vendo meu copinho Tio Júnior Fala oi, quanto que é o cachê? Oi, tudo bem? Eu sou o Tio Júnior Ele é o faz-fofo Eeeeee Olha lá Eeeeee Olha o que? Já que pode, né? Não, eu quero ir Eu quero ir Ihhh Pra isso que a gente faz direto Tá na Impala Sé Olha ela já de coque Toda descabelada Meio rouca Dá pra perceber que eu tô meio rouca? Meio rouca, tá? Então eu tô com a garganta doendo muito Eu já tinha falado pra vocês, né? Mas tô com a garganta A gente já deixou a minha avó em casa Acabou a despedida Foi muito engraçado, muito legal Estar com os meus primos E aí agora eu e o Morse Estamos indo pra casa Vou tomar um remédio de garganta Pra ver se amanhã eu acordo melhor Pra fazer foto Sei lá, fazer alguma coisa Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog Não esquece de clicar em gostei pra mim Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Me seguir em todas as redes sociais Comente aqui embaixo Vlogs que vocês querem que eu grave Pra quando eu for em algum lugar Ou até sugestões de lugares em São Paulo Que vocês têm vontade de conhecer Queria que eu gravasse um pouco mais a fundo Sei lá Talvez tipo um vlog Tipo conhecendo tal lugar Conhecendo outro lugar Eu acho que seria legal, né amor? Vocês podem dar sugestões de lugares aqui embaixo Que vai ser muito legal Eu tô super disposta a ir conhecer esses lugares Pra mostrar pra vocês Mesmo se eu conhecer E me fale o que vocês acharam do vlog Se vocês gostaram O que vocês acharam E o que eu posso melhorar, tá bom? E é isso, gente Então eu vou lá Um beijo Manda um beijo Tchau